Alisson! Boa noite Chico, quem está falando é Alisson. Chico, queria saber de uma opinião sua, se seria possível a Honda trazer a CB300 de volta. Ela trazer com um novo grafismo, um visual novo, com o motor dessa XR300 nova que agora não trinca mais. Queria saber se isso seria possível. Porque se ela trouxesse, se isso fosse possível, ela teria que tirar a Twister de linha. Um beijão para você aí. Um beijo Alisson, é uma das minhas teses. Seria a Honda, asa de frango, produzir um motor 350. É uma das minhas teses. E eu abraçaria uma moto dessa, tá? Abraçaria mesmo, porque eu acho que a Honda não faria cagada no motor 350. Já sabendo dos problemas que teve com o motor 300, ele tinha um excelente motor 250. Então acho que seria um motor, o gran final para motores a combustão de baixa cilindrada para a Honda. Se eles produzissem um motor 350 que seria embarcado na XRE 350, ou um outro nome que eles quisessem dar. E uma futura CB350R. E aí descontinuaria a Twister. Sairia a Twister. E seria feita uma CB. Na realidade, eu gostaria de três motos. Três ou quatro, quem sabe. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Eu imagino... Dá para fazer até umas quatro motos. Mas aí só depende da Honda Brasil, né? Ter vontade para fazer isso. Primeiras duas seriam uma múltiplo propósito, que seria a XRE, uma trail de múltiplo propósito. Dá para fazer viagem, pegar uma trilha e fazer um uso urbano, que seria uma XRE 350. A outra seria uma naked, que dá para viajar também, e uso urbano. Seria a CB350R. A terceira seria uma custom. Imagina, galera. Se a Honda Brasil fizesse isso, ia ser uma loucura. Ia ser uma loucura. Eu juro que eu ia fazer uma live só pagando pau para a Honda. Só pagando pau. Só mandando beijo para a Honda. Dizendo que a Honda é a melhor... Honda é Honda. Eu juro. Eu ia me vestir de Honda. É sério. Eu ia me vestir de Honda. E só ia mandar beijo para a Honda. Porque, cara, se eles fizessem uma custom com esse motor, ia ser um desbunde. E a terceira seria uma neoclássica. Tipo uma Café Racer. Sabe? Com esse motor 350. Ah, ia ser um negócio de louco, velho. Mas eu acho que a Honda Brasil é muito conservadora nesse ponto. Ela não quer arriscar muito nesses modelos. Ela não acredita que isso vai gerar o retorno financeiro que ela gostaria. Que ela sabe que ela tem. Então, esse é o problema quando a gente tem uma marca que ela está bem. Está tudo ok. Eu detenho de mais de quase 80% ou 80% do mercado. Eu já ganho dinheiro lá com as minhas motos bostas de motor de plástico. Está tudo certo. Então, quando a marca está acomodada e ela sabe que ela tem uma liderança absurda, abissal com as suas concorrentes, ela pouco se importa em inovar. Por mais que o pessoal da indústria diga assim, pô, esse cara não sabe de nada. Claro que eu sei. Vocês estão acomodados. Vocês da Honda. Quando a gente está acomodado, para que a gente vai mexer no time que está ganhando? Para quê? Para quê? Então, vocês acabam não tendo produtos inovadores, produtos diferenciados. Porque tudo isso gera custo. Não é tão lucrativo. Mas aí, quando você se acomoda só lançando um produto que é ruim, esse motor 160 é ruim, é pouco durável e é ruim. E aí, vocês acabam não gerando inovações e o nosso mercado fica essa coisa enfadonha que é hoje. Um monte de gente empolgada com uma moto que chega. A gente fica parecendo aquele zumbi, sabe? Tudo louco. É só aparecer uma moto nova que a gente acha que é a melhor moto do mundo. Vai acabar, vai destruir com a Honda. Então, eu acharia muito legal, mas é pouco provável que isso aconteça. De dar a Honda a lançar esses dois modelos extras. Uma custom e uma neoclássica. É pouco provável que isso aconteça. Mas, eu aposto, eu ainda aposto e acredito que a Honda lance esses dois modelos. Uma naked, que fique no lugar da CB Twister. Que seria a CB350R. E uma XRE350. Seria matador. Matador. E eu acho que a Honda ia fazer um motor monocilíndrico econômico. E aí, eu vou chutar uma potência. Pode ser 40 cavalos, 37. Com, sei lá, quase 3 kg de torque. Ou 3 kg de torque. Gente, ia ser muito legal. Eu ia bater palma para a Honda. Seria um grande final. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.